Está apertado no campo de defesa o Barcelona. Dá o passe, Sérgio Roberto, Messi espeta a bola, Busquets. Rakitic não bate com a canhota. Rakitic para o golaço! Opa, não ia perder a oportunidade. Esse é o tour do Campinou Experience. Campinou, Campo Novo. Está no campo do Barcelona, que é o time do coração de todo mundo daqui. O time da cidade. Olha que legal. É uma exposição interativa que mostra todos os campeonatos, todos os troféus, todos os jogadores e ex-jogadores. Quem é fã mesmo, curte isso aqui demais. Olha que legal aqui, gente. Aqui ficam as cabines das transmissões de TV. Que visão privilegiada mesmo, hein? Uau! Agora, gente, sabe o que é legal? Aqui eles têm as chuteiras. Eles têm as bolas. Eles têm um know-how de história. E não só da história do clube, da história do futebol mesmo. Muito legal. Música Desde 2006, o Clube Barcelona tem uma fundação. E essa fundação faz com que técnicos, jogadores e dirigentes atuem com as crianças na formação esportiva. Música E o Barcelona está fazendo o New Camp Nou, quer dizer, o novo estádio que está sendo construído em cima desse mesmo estádio que a gente construiu com vocês. E eles estão fazendo isso para a temporada 2020. 2020! Música E agora a gente está dentro do vestiário do Barcelona. Vou ser muito sincera para você. Eu achava que era um negócio, assim, super... Uau! A gente vê que todo mundo é comum, né, gente? Armário. E além dos armários, eles têm aqui parte de chuveiros e tem uma banheira de hidromassagem. Quantos cabem aí, gente? Música Aqui no Barcelona a gente tem... Ai, que banheira que está hoje, hein? Um Virtual Experience. Você coloca esses óculos virtuais, 3D, e aí você tem uma experiência fazendo, carará. Você tira a foto, pode tirar a foto com o Messi. Não é com o Cristiano Ronaldo não, tá? É o Messi de mentira, né? É, né, gente? É o Messi de mentira, tá? Não é que é o Messi. E além dessas experiências que vocês já puderam ver, quando você vai embora, você pode fazer essas medalhinhas. Tem as maquininhas, você faz medalhinhas com o campo, com os jogadores, com a cara do Soares, e essa vem mordida já. Não, 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 não. E é lógico que eu não ia deixar de experimentar. E aí, alguma? Essa, minha cara, cara de pátio, top, hein, gente? Lembra que Barcelona também tem time feminino. E essas camisetas também são para as torcedoras, né? Música 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 Música